Para que a Ilha da Boa Vista venha participar em competições nacionais, o Diretor do Desporto e Juventude da Câmara Municipal Local afirma que a Edilidade vai apoiar os participantes da formação de Escrima na criação de uma associação da modalidade. A ideia é que dentro do grupo de formados consigam retirar os potenciais membros para a criação da Associação de Escrima da Boa Vista, reiterando que por isso há que se dar seguimento e realizar competições regulares a nível regional para poder criar oportunidade de participar e representar Boa Vista nas provas nacionais. Informação adiantada por Eldon Lopes, a margem da formação de Escrima para iniciantes que decorre até 10 de agosto, enquadrada no Programa de Atividades Desportivas da Autarquia. Considera ainda que 10 formados participantes no curso já são um bom número para o início da formação na modalidade que está a ser apresentada pelo formador de Escrima, André Pereira, da Federação de Escrima de Portugal. Por outro lado, adianta que já se está na fase da criação da Associação de TechBall.